Já tem um mês que o meu sorriso encontrou seu olhar Trinta dias que não paro de sonhar com você, me abraçando assim Já te mandei flores e enviei cartão O que tá faltando pra ganhar seu coração Diz que eu faço pra te ter na mão É, perdi muito se eu disser que te quero todo dia Namorar, pegar o cinema e minha sua mão na minha E aquelas frescurinhas que todo casal apaixonado faz Você deixa eu te namorar, escrever cartinha Te levar pra casa e te chamar de minha Roubar mil beijos no portão, não diz que não Você deixa eu chamar a sua mãe de sogrinha Te levar pra jantar, subir no altar Eu te prometo o mundo, mas juro que vou te amar Vinte e quatro horas por segundo Você deixa Você deixa É, perdi muito se eu disser que te quero todo dia Namorar, pegar o cinema e minha sua mão na minha E aquelas frescurinhas que todo casal apaixonado faz Você deixa eu te namorar, escrever gatinha Te levar pra casa e te chamar de minha Roubar mil beijos no portão, não diz que não Você deixa eu chamar a sua mãe de sogrinha Te levar pra jantar, subir no altar Eu te prometo o mundo, mas juro que vou te amar Você deixa Eu te namorar, escrever gatinha Te levar pra casa e te chamar de minha Roubar mil beijos no portão, não diz que não Você deixa Você deixa Eu te chamar a sua mãe de sogrinha Te levar pra jantar, subir no altar Eu te prometo o mundo, mas juro que vou te amar Vinte e quatro horas por segundo Você deixa Você deixa Você deixa